Vendo mensagens em redes sociais, no nosso grupo Telegram, pelas webs afora, a gente notou que muitas pessoas não estão colocando o seu portfólio no ar por motivos bobos. O pessoal está demorando muito para colocar o seu portfólio no ar. Às vezes o portfólio não está muito bom, os trabalhos ali não estão correspondendo à qualidade que a pessoa queria, os trabalhos não são tantos, vou esperar eu terminar a minha faculdade para colocar o portfólio no ar. Enfim, as desculpas são as mais variadas. A gente até já abordou esse assunto de quantos trabalhos o seu portfólio precisa ter. Vamos colocar um card aqui e na descrição do vídeo para você ver esse vídeo. E não necessariamente você precisa ter 200 trabalhos para colocar no seu portfólio. Há números que você pode colocar que já são o suficiente e não te impedem de já liberar aí na web, liberar para o mundo o seu portfólio e mostrar o que você pode fazer e o que você consegue ajudar, qual problema você consegue ajudar as pessoas a resolverem. Então, não fica procrastinando, não fica inventando desculpas para colocar o seu portfólio no ar imediatamente. Você não precisa ter as melhores peças do mundo, você não precisa ter 200 trabalhos, você não precisa ser o as, o melhor da sua área naquele momento. Você só precisa liberar esse portfólio. Coloque ali os seus trabalhos, os seus trabalhos sinceros, mesmo que somente acadêmicos, mas coloque de uma maneira muito legal, uma apresentação direitinha, tal como a gente vem mostrando aqui nos nossos vídeos. E, com certeza, isso só vai trazer benefícios para você. Lembre-se, feito é melhor que perfeito. Coloque o seu portfólio no ar imediatamente.